Salmo 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. E poderá fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em seu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus cuja palavra louvo. No Senhor cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém.